Olha, Liel, a informação é de que um homem de 49 anos foi localizado morto na manhã de hoje em um motel no segundo distrito da cidade de Jiparaná. Ele teria chegado ao estabelecimento por volta das 18 horas de sábado e até então não havia se retirado, apenas a acompanhante. Mediante essa situação, foi causada uma estranheza nos funcionários do motel e quando eles foram até o quarto, chegaram lá e se depararam com um homem totalmente despido, caído ao lado da cama. Mediante essa situação, a polícia militar, a perícia técnica já foi acionada de imediato onde foi realizado o isolamento do local. Com a chegada da perícia, foram realizados os exames periciais que é o que vão comprovar quais foram as causas desta morte. É importante ressaltar ainda que a jovem não foi identificada e que possivelmente ele pode ter ingerido algum estimulante sexual que contribuiu para esse ataque fulminante. A polícia civil também esteve no local, colhendo informações e já deu início às investigações para apurar quem é essa jovem e o porquê que ela não permaneceu no local no momento do fato. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. Aplausos 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 Obrigado.